Oi gente, me chamo Jaqueline e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Finalmente, a Vaquim atualizou aqui, né, pra versão Halloween. Antigamente, né, primeiro dia de outubro, já começava Halloween aqui no Vaquim, mas esse ano, né, o Vaquim começou um pouquinho mais tarde. Pelo que parece, gente, não temos evento aqui valendo recompensa, tá, porque eu entrando aqui no site do Reddit, tá, eu já deixei aqui aberto pra mostrar pra vocês. Então, aqui no site Reddit, a gente não vê, assim, nenhuma programação de evento, assim, valendo recompensa, tá. Quando tem, né, os LKWD aqui, né, especialmente aqui a LKWD Maya, tá, tem até aqui mensagem dela fixada aqui, tá. Então, ela não postou, né, nenhuma atualização aqui sobre evento, né, sobre algum funcionamento. Então, eu acho que não vai ter evento ali, tá, só entra aqui mesmo pra mostrar pra vocês. Deixa eu fechar aqui. Então, mas teve atualização aqui no Lobby, né, entrando aqui em locais sociais. A gente vê que tem o Vaquim Plaza, tá, com atualização de Halloween. Tem o Zubiton, né, que é, olha só, gente, tem 18.158 usuários, né. É, Halloween aqui no Vaquim faz muito sucesso, tá, o pessoal espera, assim, praticamente o ano todo pra ter Halloween aqui no Vaquim. Gostei muito desses dois Vaquim que eles colocaram aqui, né, quando a gente entra numa cena, parece, ficou muito legal esses dois zumbis, né, que eles fizeram aqui. Então, tem esse local, deixa eu ver o que mais. É, acho que o café também, sim, o café também tá em versão Halloween. Vou ver se eu consigo entrar aqui em todos esses locais nesse vídeo pra mostrar pra vocês, né, mas primeiro vamos entrar mesmo aqui, né, nesse local principal aqui do Halloween. Temos atualizações aqui na loja também, tá, tem conjunto de animações de novo, né, esse aqui, é, conjunto de animação zumbificado. Tem o outro também, é, dança zumbi, né, uma dança, né, aliás, não é um conjunto, tá, essa dança aqui, ó, custa, é, 100 crons, né. Deixa eu ver outra dança aqui também, que é, é, dança zumbi divertida, tá. Então, temos essas coisas aqui sobre, é, zumbi, olha, tem outra opção aqui, é, aqui é uma pose, né, gente. E temos roupas, né, temos roupas aí, versão Halloween também, eu tava até olhando aqui, ó, tem olho também, tá. É, não vou comprar nenhuma roupa dessa por enquanto, né, tem umas aqui que eu até gostei, vou ver depois o que que eu compro. Eu gostei muito dessa calça aqui, ó, achei bem bonita essa calça. É, tem um conjunto aqui também que eu gostei, deixa eu ver aqui. Olha, tem esse conjunto aqui, gostei desse. Tem esse outro aqui também, é um vestido, né, esse vestido, ó, fica assim, mostrando os ossinhos aqui da Havaquim, tá. Legal também pra o Halloween, né, tem umas roupas bem legal aí, tem esse novo cabelo aqui, ó, com essa cor. Também tem, é, pra Havaquim masculino também, tá, tem atualização aqui nas roupas, tem olho também. É isso, gente, é a atualização aqui do Havaquim, vamos entrar agora nesse cenário, né, vamos ver. E entrar em outros também, tá, vamos tocar aqui. Olha só, gostei muito desses dois zumbis que eles colocaram aqui. Ficou bem legal, bem interessante. Bem característico mesmo assim, né, de tema de zumbi. Então, chegamos aqui, já tem mensagem aqui, ó. Cuidado, os mortos-vivos andam livremente por aqui. Não deixe que os zumbis, Havaquim, cheguem muito perto. Ou você se juntará à horda, né, ou seja, a gente vai acabar virando zumbi aqui também, né. Vamos tocar aqui pra ver. Deixa eu fechar essa parte aqui pra dar pra gente ver melhor. Olha só, já vejo aqui nomes diferentes, né, assim, uma cor diferente aqui, ó. Pessoal, a minha vaquinha acabou de virar zumbi também, ó. A outra vaquinha se aproximou aqui, pronto. Já vira aqui uma zumbi. Deixa eu andar aqui pra gente ver melhor o local. Esse local, gente, já é do ano passado, né. Tem até uma casa, né. Acho que tem sim. Eu não comprei a casa pra fazer decoração. É a casa, né, com toda essa rua aqui que a gente vê. Olha aí. Deixa eu ver mais como se dá pra andar. Não sei se dá pra subir aqui. Dá, dá pra subir aqui sim. Então, esse local aqui é uma casa que tem aqui mesmo dentro do Lavaquim pra gente comprar. Não tô vendo aqui, gente. Recompensa, infelizmente, né. Eu falei pra vocês aí no começo do vídeo, né. Não é evento ainda, né. Não temos evento. Não temos informações sobre evento. É só uma atualização assim mesmo de cenário sobre o Halloween. Tá. Aqui nessa parte tem o cemitério, ó. Caracterizado mesmo aí do Halloween. Então, não vamos demorar muito aqui não, tá. Deixa eu só dar um zoom aqui na minha vaquinha pra ver como é que ela ficou. Olha só o olho dela como é que ficou. Então, tem opções de loja aqui pra gente comprar as coisas. E como a gente vê aí, ó. Não tem, tá. Ficou bem ruim a vaquinha assim de zumbi, tá. Ela tá andando muito devagar. Então, não tem aqui, gente. Recompensa mesmo. E não é evento, tá. É só esse local aqui pra gente entrar aqui e virar o zumbi. A vaquinha zumbi. Então, vamos entrar aqui em outros cenários, né. Como eu mostrei pra vocês que estão atualizadas aí pra o Halloween. Vamos aqui em locais sociais. Vamos entrar na vaquinha plaza só pra gente ver lá a decoração como é que tá. Chegamos aqui. E eu posso até chamar meu petkin, tá, gente. Pra ele entrar aqui, ó. Chamei. Ele tá com fantasia, tá. É um gato, né. Um gato com fantasia. Então, vamos ver aqui, ó. Eu acho que é a mesma coisa do ano passado, né. Olha só o céu ali com essa iluminação vermelha, né. Deixa eu ver o que mais tem diferente aqui. Eu acho que tá do mesmo jeito assim do ano passado. Não tem muita coisa diferente, não, ó. É a estátua aqui dos... A vaquinha que fica ali, né. Aquela estátua ali, ó. Ficou diferente, né. Versão zumbi. Deixa eu tentar aqui mostrar. Nem eu tô conseguindo ver aqui direito. Pronto, ali. Aquelas estátuas ali. Então tá... Eu acho que tá... Acho que é a mesma coisa, gente. Do ano passado, acho que foi assim também. Essa atualização. Vamos entrar no café, ó. A gente já vê que mostra aqui que o café tá na versão Halloween. Vamos entrar por aqui. Apareceu aqui pra comprar o avental dourado. Nunca comprei isso. Também, é... Quase não joga aqui mesmo. No café, tá. Eu não... Quase não vem aqui. Quando eu venho é mais pra comprar mesmo, né. As coisas é pra tá passando de nível. E que versão é essa, gente. De Halloween aqui, que eu não tô vendo nada diferente. Não tem nada diferente aqui não, gente. Não tá na versão Halloween, não. Isso aqui, não. Será que é porque eu entrei naquela opção? Deixou aí na opção viajar? É porque aqui tá mostrando que... Que tá na versão Halloween, ó. Olha só. Vamos entrar por aqui pra ver se mudou alguma coisa. Não vi nada diferente ali, não. Então, gente. Aqui dentro mesmo do café, não tem nada aqui de enfeite de Halloween, não. É só lá fora mesmo. Só a visão lá fora que a gente vê. Mas aqui dentro, não. Tá a mesma coisa, né. Então, é isso, gente. Não tem nada aqui pra fazer, não, tá. Não tem evento, não. Foi só uma atualização mesmo aí pra gente comprar, né. Intes de Halloween, que tá aí na loja. Entrar nesse local aqui de zumbi, mas sem nenhum evento, sem nenhuma recompensa ali. Nada pra fazer mesmo. Aqui em eventos, né. Ainda tem outro lugar pra gente entrar aqui, né. Que foi lançado hoje também, que é o Retiro na Floresta Tropical. Já é uma coisa, assim, diferente da versão aqui de Halloween, né. Vou entrar aqui pra gente tá encerrando esse vídeo, tá. Cheguei aqui, gente. Olha só, por incrível que pareça, mostra que eu tenho uma recompensa pra pegar aqui. Olha só, esse local aqui é muito bonito, tá, gente. Gosto daqui. Vamos pegar aqui logo a recompensa. Ganhei aqui um quadro de poses, é, Retiro da Floresta Tropical. Planet Play. Parece ser bem bonito, tá, gente. Isso aqui é um item, né, de colocar dentro das casas. Vou ver se eu consigo mostrar ainda aqui pra vocês nesse vídeo. Olha só, chegou aqui em presente. Aqui a gente consegue ver, né. Olha, bem bonito pra fazer foto. Gostei, gente, dessa recompensa. Muito bonitinha essa recompensa. Eu nem imaginava que tinha isso, tá. Então tem que entrar aqui, gente, pra pegar essa recompensa. Porque não tem na loja pra vender, tá. Como vocês verem aí, tá em disponível. Muito bonitinho isso aqui pra fazer fotinho e postar no Instagram. Gostei. Olha, tem até os petkins aqui, ó. Um petkin aqui, né, gente. Esse aqui, ó. Vamos ver ele aqui na loja. É o urso polar azul. Tem até o petkin aqui, se a gente quiser comprar. Gostei, gente. Fiz bem entrar aqui, né. Nem imaginava que tinha recompensa. Mas olha só, gente. Lugar, assim, completamente vazio. Vamos ver aqui quantas pessoas tem aqui. Tem nove pessoas, né. Aqui cabe 16 pessoas. É, aqui a gente encontra esse LKWD, tá. Que é o LKWD aqui. Deixa eu chegar perto dele aqui pra vocês, tá, gente. Pra vocês verem aqui o que que ele fala. Eu não sei bem qual a direção que ele tá aqui. Dá pra trabalhar, tá, gente. Nesse local. Deixa eu ver se eu acho esse LKWD. Deixa eu tocar aqui nele de novo. Não tô conseguindo visualizar ele. Acho que ele tá ali, ó. Naquela parte ali. Ele tá ali, gente. Ali em cima. Vamos subir lá. Aqui. É muito lindo, gente. Esse lugar aqui. Ela é quem faz uns lugares, assim, dentro do jogo. Muito bonito, tá. Eu gosto bastante. Então, tem esse LKWD aqui. Namastê, Jack Virtual Life. O Yoga é uma ótima maneira de fortalecer o corpo e a mente. Eu ensino há muitos anos. E garanto que a prática tem algo a oferecer a todos. Deixa eu me mostrar a posição de Yoga de hoje. Você consegue fazer. Se conseguir, eu vou te dar uma pequena recompensa. É, gente. Eu tinha até me esquecido disso aqui, tá. A posição de hoje é chamada de pose do macaco. Né. A gente faz essa pose aqui pra ganhar uma recompensa. Eu não sei se eu tenho essa pose. Eu acho que não, gente. Acho que eu tenho que comprar. Eu não me lembro muito bem como é que é esse evento, tá. Deixa pra fazer isso aqui, ó. Porque sem estar gravando aqui no vídeo. Tá. Então, tem esse local aqui. Entra aqui, gente. Pra pegar essa recompensa. Esse vídeo já tá muito longo. Eu tô vendo aqui que tá 15 minutos. Vou ter que cortar alguma parte aí. Então, vou encerrar o vídeo aqui, tá. Qualquer coisa sobre o Halloween, evento, alguma coisa. Volto a gravar o vídeo pra mostrar pra vocês, tá. O que eu souber também, né. Sobre o evento, como fazer. Tá bom. Vamos ver, né, gente. Se vai ter evento, acredito que vai ter sim, tá. Vamos aguardar aí. Então, é isso. Deixa o teu like aí no vídeo, se ainda não deixou. Se não é inscrito, se inscreve aqui no canal. E até o próximo vídeo.